Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de last day. Galera, a gente tá aqui no evento da Mina Velha pra eu ensinar um macete aí pra vocês, tá? Eliminando lá aquele zumbizão lá, ou todos esses zumbis aqui até sem nenhuma arma de fogo, beleza galera? Primeiramente você vai usar esta parede aqui como base, tá vendo? Você vai precisar eliminar todos os zumbis através desta parede aqui. Deixa eu sair aqui que agora tá vindo aquele zumbi ali e ele vai acabar vindo a gente, beleza? Só vim aqui nessa parede aqui, eu vou atrair esses outros zumbis pra cá. Só vou levantar e ele já me vem, beleza? Esse daqui não tem problema, deixa eu já amassar eles logo, beleza? Olha lá, pode ver que ele não tá acertando. Vamos lá. Beleza? Olha lá, espera ele bater na parede e se esconde, ó. Tá? Não tiraram dano nenhum. Agora tá vindo aquele ali, esse aqui que é o carinha chato, o sentinela, né? Vamos arrastar ele pra parede e fazer o mesmo esquema, beleza galera? Olha lá, espera ele bater. Opa, não pode sair não. Olha lá, tem que esperar ele bater. Beleza? Olha lá. Agora tá vindo outro, vai atrapalhar a gente. Deixa ele já encostar aí no carro também. Agora vai. Tem que ser rápido, galera, pra eles não acertarem, tá? Tem que esperar ele bater na parede, aí você vai, ó. Acertou ainda. Beleza? Beleza, já foi um. Olha lá, show de bola. Pra não lembrar que essa dica aqui eu vi no canal aí do Twister Games 2019, tá, galera? Que é parceiro aí do canal. Já visite lá o canal dele que tem muitas dicas aí, muito importantes aí para você, tá? Já vamos eliminar esse aqui já rapidamente. Já vai vir mais um aqui, esses daqui a gente vai na mão mesmo. Eles são bem facinhos, tá? Eu só mostrei ali pra gente poder tá fazendo agora ali com aquele zumbizão, o grandão. Já vamos atrair ele pra cá? Beleza? Já era. Vou atrair ele pra cá pra vocês verem como é bem fácil tá eliminando ele, galera. Daquela mesma forma ali, tá? Beleza, show de bola. Deixa eu já pegar aqui, tá? Vou mostrar aqui de sangue e vou atrair ele pra cá. Nossa, já veio o outro junto. Deixa eu eliminar esse aqui. Pera. Ai, caramba, não fica. A gente veio pelo lugar errado, mas não tem problema não. Deixa eu já encostar aqui no canto. Nossa, veio um monte agora. Deixa eu já eliminar esse daqui. Pera aí, que esse aqui tá dando porrada na gente. Beleza, show de bola. Agora deixa eu atrair um pouco ele mais pra cá. Beleza, já atraiu. Esse daqui também já ficou pra gente. Agora é só você atrair ele mais pra cá, galera. Pera. Opa, perfeito. Tá, agora eu vou colocar uma arma aqui. Vou colocar essa. E essa daqui, ó. Nossa roupa já tá quebrando. Uma porrada dele, tá? Vai doer. Deixa eu colocar esse aqui. Show de bola, tá, galera? Lá, ele bate. Mesmo esquema lá do bunker, tá, galera? Pensa que aí é um frenético. É um frenético vestido de... De capataz. Pera, eu não tô acertando ele. Aí, agora foi. Beleza. Sem segredo, galera. Lá, ó. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, tá? E vamos que vamos. Dá pra usar o toque improvisado também, tá, galera? Beleza? Olha lá. Ele é lento, mas dá pra usar. Agora deixa eu colocar uma arma aqui pra eliminar ele já rapidamente. E aí, olha lá. E aí, ela... E aí, ela... E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... E beleza, galera Já eliminamos ele também Já pegamos as amostras de sangue aqui E show de bola, tá, galera? Mais uma vez aí, ressaltando, tá? Que esse macete aqui é igual O do bunker aí, tá? Porém, eu vi no canal do Twister Games 2019 E agora vou tá limpando aqui o restante Da mina, beleza, galera? Mas eu vou deixando, vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham entendido e ajudado também Comentem o que vocês acharam, tá? Se inscrevam aí no canal, link nos canais parceiros Aí também, tá? Na descrição do vídeo Sempre aí E te espero aí no próximo vídeo Falou!